Vamos falar sobre o Bob novamente, porque eu estava querendo entender o porquê Bob estava mergulhando ali no vermelho e tudo, mas é óbvio que alguma coisa aconteceu e eu disse que a galera estava gritando, é scan, é scan, aí alguma coisa aconteceu, só que eu não estava achando o motivo desse acontecimento, e foi uma queda significativa, mas o que causou essa queda? Bom, agora eu tenho a resposta do motivo pelo qual aconteceu essa enorme queda no gráfico de 7 dias, você pode ver que realmente estava de boa, de repente se jogou lá embaixo, inclusive eu cometi um erro no outro vídeo que eu considerei aqui o gráfico de 7 dias, era para considerar como um todo para ver como o Bob estava positivo ainda, mas tem aqui, Bob no gráfico de 7 dias, numa situação implicante, então vamos lá entender, Bom, primeiramente o Elon Musk já estava avisando que iria banir do Twitter quem estivesse ali praticando fraude na programação do Twitter Blue, eu não sei se foi isso, quem sabe, já estava avisando que tinha gente ali usando ali uns códigos secretos, fazendo uns negocinhos para poder estar verificado, ilegalmente, ilegalmente, bom, de repente o boot do Bob, que é aquele boot onde a rapaziada chamava, chamava aí nos comentários e respondia a tudo, é basicamente uma inteligência artificial, digamos, esse boot do Bob, que inclusive foi aqui programado pelo próprio Bob, ele foi suspenso, então esse perfil suspenso fez com que os investidores, ixi, eu vou sair a fora, e foi saindo fora, por isso teve essa queda e está em 33% de queda, nesse momento, à medida que a galera foi saindo, isso foi aumentando o volume de negociação do Bob, viu como tudo tem uma explicação, observando aí ao longo do dia chegamos no resultado que o Bob está em queda porque o Elon Musk tornou essa queda possível, até o próximo.